De Sportline, road time, na dúvida de qual vai Tá mó lua, roleta, na garupa B com pai De Sportline, road time, na dúvida de qual vai Tá mó lua, roleta, na garupa B com pai O som bright, brilho, ice, bulcanas é o que tá tendo Salseiro que o couro tá comendo e ninguém tá vendo Gastando vento, pergunto o que tá acontecendo Até ontem eu era invisível, hoje tá se envolvendo E ela vem mexendo, joga pro tranco, ela senta forte Toda maldona já tá sabendo que hoje é seu dia de sorte E ela vem mexendo, joga pro tranco, ela senta forte Toda maldona já tá sabendo que hoje é seu dia de sorte É que o naipe do pretão é tá cheiroso e nos kits É que eu comprei a lala e a tome veio de brinde Patrocina o pinhão, é o cartão sem limite Tá no nome do bico e eu nem sei se ele existe De tag, na dúvida qual vai O som bright, brilho, ice, bulcanas é o que tá tendo Salseiro que o couro tá comendo e ninguém tá vendo Gastando vento, pergunto o que tá acontecendo Até ontem eu era invisível, hoje tá se envolvendo E ela vem mexendo, joga pro tranco, ela senta forte Toda maldona já tá sabendo que hoje é seu dia de sorte É que o naipe do pretão é tá cheiroso e nos kits É que eu comprei a lala e a tome veio de brinde Patrocina o pinhão, é o cartão sem limite Tá no nome do bico e eu nem sei se ele existe É que o naipe do pretão é tá cheiroso e nos kits É que eu comprei a lala e a tome veio de brinde Foi patrocina o pinhão, é o cartão sem limite Que tá no nome do bico e eu nem sei se ele existe É o Fatima ZS, vê se não esquece É o Fatima ZS, as cavalo enlouquece É o Fatima ZS 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 Eu sou a equitação de tempo, até onde?